E aí Vinho Vinho de banana Você paga Caraca, Emel, tá alcoólatra, é você Pior que eu não vejo muito a Emel bebendo, não, gente Os fãs dela falam que ela bebe muito Mentira, eu bebia mais antigamente Eu não tô bebendo Eu não vi ela bebendo tanto comigo, não, mano Fala aí se eu tô bebendo Claro, John, na época vocês tinham quantos anos, John? Tinha nem 18 anos Tu tinha 17 anos, porra, como que vai viver Não, mas a gente tá falando de agora mesmo Caralho Ah, tá Calma aí, pô, vocês tão se conhecendo de novo Não, mas eu tava num ponto Eu, ó, eu vi ela Um dia Bebendo mais que eu e no dia que eu vi ela Bebendo um pouco mais eu freiei pra cuidar E eu fiquei bêbada Foi lá em Londrina Foi a única vez que você me viu O outro dia que eu fiquei bêbado foi lá no Coldplay Eu já tava meio alegre, pá, e eu segurei, tá ligado? Caralho, entendi, velho Porque eu fico com medo, tá ligado? Dela beber muito, sei lá Não, mas fala aí, tipo assim A galera fala que eu bebo muito Mas é porque eu não tô bebendo mais mesmo Antes eu bebia muito mais Eu não tô bebendo É tipo Antes eu bebia todos os dias, tem noção É tempo Eu começo a ficar fofinho, acredita? Eu pego a posição de malandro Incha Ele fica mais apaixonado mesmo quando ele bebe Ela me perguntou Se ela quiser saber alguma coisa É só eu estar bêbado pra ela perguntar É, não é só que ele me ligou Nós fica bêbado, nós fica se declarando Eu falei, e eu também Eu e Enisão, Enisão no celular E eu conversando com a Enisão Não, eu vou tirar o celular da mão, né? Quando ele me ligou agora dessa vez Ele tava bêbado lá em Paris Eu não lembro da conversa Não lembro Deu uma recaída nele então, a cerveja? Não, ele me ligou e falou assim Calma, 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 não Deixa eu falar essas coisas Deixa eu falar meus momentos, né? É Mas eu quero saber o seguinte Eu sei que ele ligou Que bateu a recaída nele E quando o número tocou que você viu que era ele? Eu fiquei chocado, né? Não, ele tinha falado comigo mais cedo Que ele tinha mandado uma mensagem bonitinha Alguma coisa assim Tipo, me prestando apoio e tal Eu prestei, por exemplo Eu mandei uma mensagem Pressionar apoio Você queria, Emily? Tem recebido essa ligação? Calma, porque minha mãe passou por uma parada Que foi desagradável Eu mandei uma mensagem de apoio E sumi Não mandei mais nada, entendeu? Aí eu me encaixassei E não sei como Por que ou aonde Eu liguei pra ela Não lembro, não lembro, não lembro O coração lembra? Ligou muito bêbado Falando que eu era o amor da vida dele Viu? Eu falei Se até o John Vlogs Fica bêbê e liga pra eles Por que que eu não posso? Calma aí Um monte de TikTok Um monte de bar E eles falaram, na festa do Neymar Do Neymar Na festa do Neymar Não foi na festa do Neymar Foi antes da festa do Neymar Antes Foi bem antes Um monte de semanas antes Aí ele me ligou Aí eu Aí ele começou A falar um monte de coisa fofa Ai A conta da Blaze bugou Ai Eu fiquei chocada Ai ele pegou O celular dele Acabou a bateria Ele me ligou de outro celular Vai andar com dois celulares né Um Um pro... Deixa Hã Continua 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 Falando É Aí ele falou assim Que... Ele nunca tinha esquecido Que eu era o amor da vida dele Né E que eu mais Tá ouvindo lá Tô escutando E falou assim Que... Que... Com ele ou sem ele Ele queria que eu fosse muito feliz Mas que eu era o amor da vida dele E que sempre seria Eu fiquei chocada Errado não tá né Errado não tá ué Mas eu fiquei de cara Porque tipo assim É a última pessoa que eu pensei que fosse me ligar É Por que que você achou que seria a última pessoa? Porque você não precisava me ligar Depois tipo assim Porque eu tava vivendo um momento totalmente diferente Sei lá a sua melhor fase Amor Por que você me trata assim Apenas assim Ai você pegou e me ligou Tendo que... Eu fiquei de cara Não sei explicar Você também ficaria no meu lugar Rapaz Eu lembro que ela... Eu lembro uns flash que ela rindo da minha cara Falando... Você não tá me ligando não né Não eu falei não Eu ficava chocada Eu falei nossa Eu tô com uma cara descansada Eu ficava rindo Eu ficava rindo ela Chorei o dia inteiro Só você pra me fazer rir De madrugada Verdade Eu falei... Isso eu lembro Eu já tava na cadeira Eu falei no hall do hotel Eu falei alguma coisa Alguma coisa ali Verdade Eu não lembro muito direito não Mas eu lembro... Ele que tava fazendo graça Eu comecei a rir e tipo Tava mal o dia inteiro Tava muito mal Chorando o dia todo Eu falando um monte de coisa Muita besteira Aí ele começou a fazer rir Eu falei... Mentira que você tá me fazendo rir Eu tô mal a dias por ano Você sabe o que você lembra? Eu também sei o que você lembra Juro, meu Deus Eu não lembro Não lembro Então bebe um gole Então bebe mais um pouquinho Pra você Então bebe mais um pouquinho Pra você falar de novo Mas foi de coração Foi especial Foi de coração E aí? Não valeu a pena? Realmente Não valeu a pena? Lógico que valeu Por isso que a gente tá aqui hoje Eu tenho só uns flash Só uns flash Eu puxei no outro celular Falando... Meu Deus, como que eu vou chamar No outro WhatsApp? Porque eu só tinha um número No meu normal Eu falei... Vou chamar no outro Mas... Né? Esse número aqui Eu não tenho nem WhatsApp Caralho, velho Conta a verdade Você não lembra, né? Porque geralmente Quando ele sente saudade Ele chora primeiro Depois ele liga Caralho, acho que a sorte do amor do John Tá me dando azar no jogo, velho E a gente não consegue pensar De uma maneira assim Mas ele chora Aí depois você liga Caralho, eu peguei 40 mil Se não peguei um bônus Não é, família? Chorou, eu também acho